Eu vou contar pra vocês que o hino nacional brasileiro, aquela parte que só é tocada, que dizem que é o introdução, o estribilho, tem uma letra. Não fui eu quem a inventou. Aprendi quando criança, cantava no colégio, todo dia, que diz assim, Espero, Brasil, que todos cumprais com o vosso dever, é, em avante brasileiro, sempre avante. Gravai o guriu, os pátios anais do vosso poder, é, em avante brasileiro, sempre avante. Servi o Brasil sem esmorecer como um animal das, cumpri o dever na guerra e na paz. A sombra da lei, a brisa gentil, o lábaro é gay, do belo Brasil. Ei, Assuz, Assuz, ouviram do Ipiranga, mas em classe idade. E continuam o hino nacional brasileiro, que infelizmente não é mais cantado. Quando cantam, é só uma estrofe. Como tiraram a primeira, que dizem, a introdução, tiraram já a segunda. E daqui a pouco não temos mais de nossa... Já foi todo ali banido. Quando diz gravai o guriu, guriu é uma peça que se usa para tirar as coisas erradas. Vamos dizer, num desenho, numa peça de louça, quando se está fazendo, para tirar as arestas. Isto é o guriu. O Ei, Assuz, é Ei, Avante, Ei, Avante. E o lábaro é gay? Qual é o lábaro? É a bandeira, gente, que nós não temos mais hastiada. O Brasil não tem bandeira brasileira, porque não a usa. E quando a usa, é mal colocada. Bandeira brasileira na mesma altura das outras bandeiras. Bandeira brasileira de banda, não no meio como tem que ser. E quando são duas que tem que ser do lado direito de quem sai, não tem mais. Acabou, gente. Temos que ter um pouco de cuidado, que a nossa terra é grande e maravilhosa. Mas está faltando civismo. Vamos ouvir um trecho do hino nacional brasileiro, cantado pela tropa brasileira na Catedral de Pisa. E quando são duas que tem que ser do lado direito de quem sai, não tem mais. E quando são duas que tem que ser do lado direito de quem sai, não tem mais. Amém. Amém. Depois dizemos, só tem bandido nessa terra, mas nós não ensinamos a amar a terra como é de vida. Obrigada, viu? Quem puder conserte isso.